O que é ser mais? É somar, ter positividade. É pensar grande, atentando aos pequenos detalhes. É ter tradição e acompanhar a modernidade. É se destacar naturalmente. É impor disciplina com carinho e respeito. É ter a maior estrutura e todo ano uma novidade. É gostar de esporte, cultura, ciência. É gostar de ensinar, aprender e empreender. É amar o que faz. Ser mais é ser tudo o que você merece. Em 2015, seu filho vai ter um objetivo full-time, tempo integral na escola. Agende uma visita e conheça. 3211-6000 e 3216-2900. Objetivo. Tem mais. Muito mais. Tchau.